Oi gente, Natal tá aí, todo mundo tá gastando muito, trazendo muitos presentes aí pros familiares, né? A gente percebe que a gente tá ficando mais adulto quando a gente começa a dar mais presente do que receber presente. Aí não sobra aquela grana pra você comprar aquele jogo legal, não dá. Bom, eu tenho uma sugestão de jogo aqui, gratuita. Imagina um jogo massivo em terceira pessoa, gratuito. É, você pode jogar online, entrar no mundo com seus amigos e se divertir muito. A Softniks está trazendo para o Brasil Micro Wars, que é um jogo de tiro em terceira pessoa muito divertido, galera. É, o jogo é grátis, totalmente grátis, você pode baixar no site, instalar no seu computador e é tudo muito simples, tudo confiável também. E eu adoro customizar personagem, adoro colocar roupinha, mudar o cabelo, deixar o cabelo bem louco igual o meu. Lá dá pra fazer isso, lá dá pra deixar o seu personagem com a sua cara, com umas roupinhas bem legais. E detalhe, o computador não precisa ser nem muito bom pra jogar esse jogo. É sério, o meu computador não tem nem placa de vídeo, ele é um i5, tá, e eu consigo rodar de boa e não tenho placa de vídeo. Os requisitos mínimos é um processador de 2 GHz normal e ter alguma memória RAM de 512. Tipo, super simples. Vocês viram, né, algumas cenas de gameplay, eu mesma joguei, só que agora vocês vão conferir eu mesma jogando uma partida com vocês, vamos lá? Bom, eu entrei aqui no jogo já, você pode criar vários personagens, tá? Eu tenho essa moezinha aqui, deixa eu clicar em jogar, beleza. Aqui é o lobby, galera, aqui a gente tem várias aulas com vários servidores pra você jogar. É claro, sempre escolhe aquele que tem ping melhor pra você, né? Mas como todo jogo dá aquelas travadinhas, né, ninguém merece. Mas vamos lá, eu vou escolher alguma sala aqui, nossa, tem muita gente jogando, mas vou tentar achar alguma sala. Ah, dá também pra você, por exemplo, vir no modo plaza, no modo plaza, tipo, você pode andar pelo jogo e encontrar outras pessoas aqui também. É sério, dá só uma olhada. É uma sala, tipo, de reunião, que você pode encontrar outras pessoas, outros personagens, né, Toda essa galera aqui que nem sabe o que vai aparecer no vídeo, né? E tá customizada pro Natal, detalhe. Porque até tem vários eventos de Natal aqui no Micro Roars. Dá só uma olhada que é lá, a árvore de Natal e tal, eles se prepararam especialmente pra gente. Bom, eu vou sair aqui, eu vou pro lobby e eu vou escolher aqui uma partida pra gente. Free for All. Meu Deus, deve ser uma loucura esse negócio. Nossa, eu joguei uma partida bem legal hoje, que foi Team Deathmatch. Gostei bastante. Mas acho que vai tá lotado também. É, tá lotado, tem que esperar alguém sair. Mas é rapidinho, já já alguém sai. Vamos ver. Bom, acabei de achar aqui um Team Deathmatch e eu entrei. E é só clicar em começar a jogar que você começa a jogar. Não, Nath, que beba. Mas é que, por exemplo, em cápsulas, você pode girar esse trequinho aqui e você ganha... Você tira vários itens do seu personagem com roupinhas. Eu adoro brinde, adoro brinde. Então eu não consigo conseguir várias roupinhas pro seu boneco. O meu boneco, eu fico boneco, mas... O meu personagem, essa roupinha aqui, eu ganhei, tipo, só fazendo o tutorial, por exemplo. Então eles são bem legais nisso. São bem... É, como eu posso falar... São tão... Tãozinhos. Porque tem jogo que... É tudo DLC. Tu tem que comprar, né? Aqui, pelo menos, não é assim. Aí vai carregar. Beleza, que ligou. Tá aqui no jogo já, galera. Tá umas travadinhas, mas é normal, tá? Não, não liga, não. Tipo, às vezes é o pingue, às vezes o host tá baixando filme e tá jogando. E você tem que atirar que nem um maluco. É. E tem várias coisas pra você usar, tipo, eu não consigo subir nesse negócio. Que chato. Ah, deixa eu... Tem várias armas também. Várias armas. Várias armas. Mas eu não consegui pular num bagulho, mas tudo bem. É difícil aí, agora sim. Essa arma é muito louca, né? É só apertar o de tiro do mouse aqui, então alguém mirou no mim. Não gostei. Mano, que modo louco, velho. Ixi, então eu vim tirando em mim. Que mapa louco, velho. Pior que eu adoro esses mapas coloridos, essas coisas fofas. É sério. Ah, os caras tão nascendo ali. Ganhei um assist. Ah, caraca. Tá carregando, claro, né? Antes da FPS, não. Como todo shooter. Ah, é difícil. Se eu tivesse uma sniper... Mas não tenho uma sniper. Isso é roubado. Ficar ali em cima, né? Tirando os caras. Eu fui muito burra, cara. Morri. Bom, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Esse mapa é mega louco, velho. Pera aí. Tô dando umas travadas. Acho que o pinga aqui tá alta, hein? Pra onde eu tenho que ir? Eu nunca joguei nesse mapa. E, vamos ver. Estravada é muito louca. Nossa, os caras tão lá no lugar que eu tava agora. Nossa, eu não matei. Assiste de novo, velho. Só dou assistir com esses caras. Essa sala tá zoada, hein? Tá travando demais esse negócio. Mas, meu time venceu. É o que importa. Ixi, eu matei ninguém. Só ganha assistir, velho. Que merda. Entrei no finalzinho. Bom, e aí? O que vocês acharam? Eu gostei. Eu tenho certeza que eu vou jogar mais. Porque eu achei muito divertido. E a minha cara. Sério. Eu adoro essas coisas fofas. Meio estilo japonês, coreano, sabe? Eu sou misturada por isso. Eu adoro, eu adoro. Pô, o mesmo mapa, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cá. Esse mapa é um navio. Tipo, muito louco esse mapa. Tem vários modos, viu, gente? Tem vários modos. Esse aqui é o Team Deathmatch. Como jogadora do COD. Não resisti. E experimentar esses modos. É, meio divertido. Olha lá os caras ali, ó. Ah, headshot. Nem sei como. Mas dei headshot. Que louco. Ah, tem um bonequinho igual o meu, velho. É igual a mulher que não encontra a mesma roupa. Sabe, velho. Ah, não, velho. Sai. Eu tenho esse esquema de copilão. Não esqueço, cara. Eu sou muito jogadora de console. Fico perdido. Lembrando, galera. O negócio é gratuito. Então, é só você entrar no site. Ficar na descrição do vídeo. Então, é só clicar. Que vocês podem dar uma olhada melhor. Deixa eu ver. Nossa. Estão os caras mirando aqui, velho. Vou ficar aqui, não. Não tem essa interrogação. Morri. Vai, vai, vai. Esses caras estão mirando tudo aqui, velho. Espera aí. Os caras estão tudo lá em cima. Ah, não. Sai fora. Sai fora. Riffle Caticol. Esses caras são muito apelão, velho. Por que eu estou dando respawn no mesmo lugar aqui? E os caras estão matando. Que fácil. Carrega, filha. Espera aí. Deixa eu... Nossa, sai da frente. Deixa eu mudar de arma. Vamos pôr um sniper. Vamos pôr um sniper. Nossa, velho. Espera aí. Opa, carrega. Cadê o cara? O cara está aqui, olha. Nossa, é difícil demais, velho. É difícil demais a sniper. Olha o shotgun. Não, rifle. Para você ver o número de armas que tem já de início. É muito grande. Que maldito. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais, que eu acho que eu vou trazer mais. Porque eu gostei muito desse jogo. A SoftNaves do Brasil está de parabéns. Eu vou estar trazendo um jogo de graça. E eu sei que eles passaram cinco anos desenvolvendo. Vou ficando por aqui, então. Se você gostou, não esqueça de comentar. O patinho de borracha. Eu acho que alguém está atirando em mim. Ah. Não, 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 não. Fui. Fui. Não, 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 não. Tchau. 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 Tchau.